Eita, como é que está a acontecer isso? Follow me, follow me mode, não temos net, não aparece aqui o mapa, mas vemos aqui o gajo mesmo por cima de nós, é o nosso animal de estimação robótico, vou lhe dar mais uma corredinha a ver se o gajo consegue, Bobby, 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 anda, anda Bobby. Olha, Daniel. Vamos lá. 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 olá 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 Olha, virilhamos. Olha, virilhamos. E zero trivasse. E zero trivasse.